Que bom estarmos na presença do Senhor, irmãos, o Jairo falou aqui que Deus sempre nos surpreende E marcou, quando ele falou isso, veio igual uma flecha A gente nunca surpreende Deus, Deus nunca é pego em surpresa em nada Nenhum evento aconteceu que surpreendeu Deus Deus sabe de todas as coisas, mas Deus sempre nos surpreende Tudo que Deus faz é uma surpresa para nós Por isso que o Evangelho, o Evangelho, ele é totalmente diferente de um rito religioso A religião, a gente já sabe tudo, né? Tudo é porque tem uma cartilha E Evangelho é boas novas de salvação Evangelho é vida nova Por que que você vem ao culto hoje? Por que que ainda hoje você vai buscar Deus? Por que que amanhã você já se acorda com sede de Deus? Você tem o seu devocional durante o seu emprego, seu trajeto do emprego, da escola Você está sempre conversando com Deus Porque Deus sempre tem uma mensagem nova ao seu coração Você pode ler os salmos 23, 200 vezes Mas sempre quando você lê, Deus tem algo novo para você O Evangelho é novidade de vida O Evangelho nunca fica velho O Evangelho é sempre jovem, sempre jovial, sempre mente aberta Aleluia E que bom, irmãos Quando a gente entende o que é culto O que é adorar a Deus O Jairo falou muita coisa ali que me iniciou o meu coração O problema é quando a gente acostuma Quando fica normal Inclusive, Jesus disse que Haverá mais rigor no juízo A Cafarnaum, Betsaida, Jerusalém Do que Aquelas cidades Terríveis como nos dias de Ló No dia de Noé Por que? Porque essas cidades onde Jesus caminhou Onde Jesus andou Diferente de Sodoma e Gomorra Eles se acostumaram com Jesus Para muita gente Jesus era um cidadão comum Eles encontravam Jesus direto Jesus estava sempre ali Encontravam Jesus na padaria, na loja À beira do mar E Jesus se tornou um cidadão comum E o problema É quando as coisas de Deus se tornam normais para nós A gente vem a um culto Como se fosse uma reunião Comum A gente Louva Com uma canção Como se fosse Uma canção comum Qualquer A gente se acostuma Se acostuma a levantar a mão Acostuma a vir à igreja Acostuma a pregar Acostuma a ser pastor Acostuma a dizer São Deus te abençoe Acostuma a chamar os nossos irmãos de irmão É perigoso Deus quer nos surpreender Deus quer nos tirar Irmãos A gente fala muito de vontade de Deus Vontade de Deus Inclusive eu separei aqui Os irmãos podem até abrir em Lucas 1 e 38 Se der para colocar na tela Lucas 1 e 38 Vai dizer assim Diz-se então Maria Maria mãe de Jesus Eis aqui A serva do Senhor Cumpra-se em mim Segundo a tua Palavra A palavra que o Senhor liberou Sobre a minha vida E o anjo Se ausentou-se Dela Cumpra-se em mim Segundo a tua Palavra Segundo o seu propósito Segundo a sua Vontade O seu Querer Quando a gente lê em Romanos 12 1 e 2 Paulo vai dizer A igreja que está em Roma É No versículo 2 1 e 2 Quando você Vê Paulo Dizendo a igreja que está em Roma Que a vontade de Deus Ela é Perfeita Ela é Boa Ela é Agradável Se torna algo assim Irmão Tão fascinante Que a vontade de todos nós Quando a gente lê isso aqui É Querer a vontade de Deus Ela não é Mano Ela é boa Ela é perfeita Ela é agradável Então Eu quero Estar no centro Da vontade de Deus Não é assim que a gente canta? Não é assim que a gente prega Não é assim que a gente fala A gente não fala Tem até um jargão Que a gente fala assim O melhor lugar Que eu posso estar É no centro Da vontade de Deus A gente não ora assim Senhor Me leva Para o centro Da sua vontade Eu quero viver O seu querer Eu quero viver O seu propósito A gente não fala Sempre assim Agora Agora presta atenção Num detalhe Aceitar a vontade De Deus Nunca foi Uma tarefa Tão simples E tão fácil Assim Não Não Evidentemente Que não A gente pode até É Numa forma Não consciente De fato Que é a vontade de Deus A gente até Almejar a vontade de Deus Mas não é Assim Tão fácil Tão simples Aceitar Viver o propósito De Deus Na nossa vida Por mais que Paulo diz Que ela é boa Agradável E perfeita Ela sempre vai ir Na contramão Da nossa vontade Do nosso querer A vontade nossa É uma A vontade de Deus É sempre outra A Bíblia diz Que muitos São os planos Os propósitos Do coração Do homem Mas o que prevalece É o propósito Do Senhor É a vontade De Deus Sobre as nossas vidas Quantos sonhos Quantos projetos Que você já Projetou Para a sua vida Quantas pessoas Ou de repente A grande maioria Que aqui estão De repente Sonhavam lá Na sua cidade Pessoas que vieram De outra cidade De um outro estado Até mesmo De uma outra nação Mas os nossos sonhos Vão ficando Pelo caminho Os nossos sonhos Vão se perdendo E o sonho De Deus Vai se tornando Cada vez mais Evidente Mais real Na nossa vida Quando a gente aceita Trilhar a vontade De Deus Que é boa Que é perfeita E que é Agradável Agora pense um pouco Comigo O que O que passa O que passa Na mente De um casal Jovem Que está Prestes Ao casamento Não é Difícil A gente Entender O que Que passa Na mente De Maria E de José Eles estão Prestes A se casar Eles já Estão Praticamente Com a data Do casamento Marcada Eles só Pensam Numa coisa O dia Do casamento O dia Da festa Eles pensam Num monte De coisa O homem Já pensa Na casa No terreno Na mobília Ó José Trabalhando pesado Na carpintaria Porque ele Precisa Casar E no mínimo Ele tem que empatar Com os pais Da moça Então o cara Está fazendo hora extra O cara está trabalhando O cara está usando Só uma calça Só um tênis Porque ele está Pensando No dia do casamento Tem festa de casamento Tem convidado Maria está pensando No que? Maria está pensando Na decoração Maria está pensando No vestido Maria está pensando Nos detalhes Porque a mulher É mais detalhista Está pensando Um monte de coisa A recepção Dos convidados Os dois estão pensando Na noite de núpcias Na lua de mel Eles sonham Com esse dia São esses os planos E os projetos Presta atenção No detalhe aqui Tudo que não poderia Acontecer Naquele momento Seria uma gravidez Um pouquinho mais De retorno aqui Querido Uma gravidez Não poderia acontecer De forma alguma Uma gravidez ali Seria uma catástrofe Uma gravidez Naquela altura Do campeonato Seria todos os planos Deles caindo Por terra Parece que eu vejo Algumas vezes Maria diz assim Zé se cuida Hoje tu está Meio na carne Vai embora A gente não pode Estragar esse negócio Aqui Vigia homem Eles estão Ansiosos Quem está entendendo Diga a mim Eles são ansiosos Por esse dia Eles só pensam Nesse dia Todos os dias Maria dá uma olhadinha Ali Está dando tudo certo Tem que dar uma ajustada Aqui na festa Nas flores Dos convidados Na roupa Na noite de núpcia O Zé está sempre Estressado Está chegando o dia Do casamento Até que Maria É surpreendida Viu Jairo Surpreendida Por Deus Deus sempre Nos surpreende Ela recebe Uma visita De Gabriel Eu não sei Se foi Um sonho Se foi Uma visão Enfim Gabriel chega Salve A graciada Bendita Estou Entre as mulheres E tal E Maria Eu estou contextualizando Para você entender Vai lá Gabriel Fala rápido Estou ansiosa Meus dias estão corridos Que casamento Estou estressado Gabriel Fala rápido Aí Gabriel diz assim Estás grávida Irmãos Todos Os sonhos De Maria De casamento De entrada De entrar com o pai As flores A noite de núpcia Porque eles tinham planejado Um monte de coisa Primeiramente A festa O casamento A noite de núpcia Depois terminar a faculdade Terminar os estudos Lá na frente Lá na frente Lá 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 na frente O filho E Deus chega com o seu projeto Com a sua vontade E é literalmente Deus jogando Um balde De água fria Nos sonhos De Maria Parece que um Turbilhão De coisa Começa a passar Pela mente De Maria Eu estou grávida E a minha festa E a minha entrada E a nossa lua de mel E como é que vai ficar Minha reputação Diante da igreja E as pessoas Que sempre me admiraram Como uma moça Da igreja Me vê grávida agora E a minha barriga Que vai crescendo Que se tem uma coisa Que não dá para esconder É gravidez Deixa eu dizer uma coisa Para você Se você aceitar Viver o plano de Deus Na sua vida Se você aceitar Viver o propósito De Deus Na sua vida Você precisa Estar disposto A enterrar Todos os seus sonhos A sepultar Todos os seus projetos Maria viveu O luto Dos seus sonhos Em apenas Uma visita Em apenas Uma palavra Ministrada de Deus Sobre a sua vida Todos os seus sonhos Caem por terra Ela tem que sepultar Todos os seus projetos Para ela começar A trilhar Um novo caminho Aleluia É fácil É fácil É fácil Senhores Ela começa a enterrar Tudo agora Sepultando tudo E a mente dela Ela não está processando Ela não está entendendo Ela vai fazendo Alguns questionamentos Com Gabriel Ela não está compreendendo Aí de repente Ela pensa assim Tudo bem Eu posso até entender Eu posso até aceitar E o que que o Zé Vai pensar de mim E o que que o meu noivo Vai pensar de mim Porque ele nunca Tocou em mim Tudo bem Você até está falando Comigo Está até me convencendo Mas o que que o Zé Eu vou acabar perdendo Até o meu casamento Até o meu noivo O que que as pessoas Vão falar de mim Irmãos O projeto de Deus Quando Deus fala com você É exclusivamente com você É específico Específico com você Foi você quem ouviu A voz de Deus Foi você que foi ministrado Por uma palavra de Deus Presta atenção Num detalhe Eu estava agora em Criciúma Estive conversando com um pastor Se você olhar para ele Você nunca diga Que ele é um pastor De repente você vai dizer Que ele é um esquetista Que ele é um sacrifista Mas aquele cara Me falou tanta coisa Do céu para mim Com muita experiência No campo missionário Na África Um cara muito jovem Na África Na Índia Muitas viagens missionárias Ele disse assim Pastor Deixa eu dizer uma coisa Para o senhor A mensagem A palavra que Deus Ministrou sobre a sua vida Vai ser o seu apoio Por toda a sua vida É a palavra Que Deus ministrou Sobre a sua vida Se apoie nessa palavra Ele disse para mim Cara Vai chegar momentos Na sua vida Que você vai olhar Para todos os lados E você não vai encontrar Saída Se apoie na palavra Que Deus ministrou Aleluia Aceita O propósito De Deus Aceite O chamado De Deus Para a sua vida De repente Você me vê Ministrando aqui Cheguei aqui Do nada De repente Você pensa É mais de um pastor Que chegou aqui Meu pai aceitou Jesus Quando eu tinha Três anos de idade Eu conheci a igreja De 37 anos atrás Uma igreja Tão cheia Do Espírito Santo Quanto essa Eu lembro O pastor Jesus Falou que recebeu Batista com o Espírito Santo Quando nós Era criança Eu lembro de uma onda Pastor Nós era criança O Espírito Santo Moveu no nosso meio Um avivamento Tão grande No meio das crianças A gente fazia assim Chegava assim Para esse cara E dizia assim Mano Nós queremos fazer um culto Lá na sua casa Claro que ele não ia negar Fechar as portas Para a criança Aí aquela criançada Eu já tocava violão E nós ia com violão E nós invadia A casa dos irmãos Nós fazia o culto Nós Tocava os irmãos Ficava olhando para nós E Jesus começou a batizar Com o Espírito Santo Naquela época A felicidade de conhecer Os vícios Eu fiquei por vários anos Nos vícios Jesus me tirou das drogas E que eu gostaria muito De apagar Essa etapa Da minha vida Com 18 anos de idade Eu tive um reencontro Com Jesus Dentro de um centro De recuperação Uma empresa Que eu trabalhava E eu era muito querido Dentro daquela empresa Eles começaram A ver o meu sofrimento O Espírito Santo Ministrou no meu coração Um dia o patrão Me chamou e disse assim Cara, eu não quero drogado Aqui dentro Mas eu não sei Por que eu vou fazer isso Contigo Mas nós vamos te mandar Para um centro De recuperação Não importa se você Vai ficar um ano Dois anos Você tem que vir mudado Eu operava uma máquina Quando você voltar Você vai voltar A operar essa máquina Você vai continuar Fichado na empresa Claro que não vai receber O salário Mas você vai continuar Fichado Aqui a empresa Vai pagar certinho Os compromissos com segurança O seguro social E tudo E eu fui Fiquei dois meses e meio E voltei Fui congregar Naquela igreja Onde o pai aceitou Jesus E existem algumas coisas Que Deus faz Na nossa vida Que fica marcado Eu não me esqueço Que eu estava com dificuldade De me envolver No grupo de jovens Porque eu recém Tinha vindo Das drogas Eu tinha uma mentalidade Diferente Eu me vicia diferente Eu tinha um linguajar Diferente Aqueles jovens Me viam no meio Daqueles jovens Viciados Bandidos Então eu não conseguia Me inserir E o diabo Como é oportunista Começou a trabalhar No meu coração Volta pro mundo Lá no mundo Você não ficava sozinho A pior coisa que tinha pra mim Terminar um culto Eu ficava sozinho Num congresso Eu ficava sozinho Voltava pra casa sozinho Isso é muito difícil Pra um jovem Às vezes eles estavam reunidos Num grupo Eu tentava entrar Mas não dava Por isso que até hoje Eu odeio Esse grupinho Sabe A minha vontade É pegar uma bomba santa E jogar no meio E explodir Porque não pode ter isso Estourar Jogar crente Pra tudo quanto é lado Não pode ter E o diabo começou A dizer assim Por que que você está aqui Por que que você não volta Pra onde você veio lá Você ficava a noite inteira Mas era a noite inteira Acompanhado E sabe que aquele começou A brotar no meu coração Brotar Eu estava prestes A voltar pro mundo Lembro-me Que era um dia De consagração Após a escola bíblica dominical Lá na igreja Do bairro São Sebastião Conhecido como Vila do Sapo Uma grande igreja lá E aquele dia Nós iríamos orar Depois da escola bíblica Até as duas horas da tarde Sem almoçar Mas aquele dia Eu não fui Eu estava muito triste Pastor E o líder Da mocidade Pastor Joel Comel Ele era líder Nosso Hoje é pastor presidente Ele sentiu a minha falta Como é bom Quando alguém sente a falta De alguém Pastor Gilson Ele bateu lá Na minha casa Eu estava almoçando Ele disse assim Mano Por que você não foi a oração Aí eu dei aquela enrolada Sabe aquela enrolada Que a gente dá E assim Não cara Você tem que estar lá Está muito bom O Espírito Santo Está operando lá Aí eu para dispensar Ele disse Tudo bem Vou pensar De repente eu vá E ele saiu E eu não conseguia Almoçar mais Pastor Juliano O Espírito Santo Começou a ministrar O meu coração Você precisa ir Você precisa ir Você precisa ir E eu Eu saí Eu fui Quando eu cheguei Aquele lugar Estava contagiado Pela presença Do Espírito Santo E eu comecei a orar E o Espírito Santo Usou o mesmo jovem Que foi lá em casa Que hoje é pastor Pastor Joel Comel Pastor presidente De Lauro Miller Ele chegou Foi a primeira mensagem Profética que ele entregou Ele era jovem também Ele chegou até mim E o Espírito Santo Falou assim Filho tenho visto Quanto o diabo Tem lutado contra a tua vida Para te levar Do lugar que eu te tirei Mas Se ouvires A minha voz E andares no meu caminho Eu te levantarei Aleluia Eu te usarei Eu te usarei E eu te levarei Por muitos lugares Onde seus pés Jamais pensaram Em pisar Irmão Fernando Eu fui tão convicto Naquela palavra Que Deus me iniciou Sobre a minha vida Que eu me levantei Como um gigante E Deus começou Me usar Naquela cidade Na cidade De Cristimão Pastor Cláudio Caetano Foi meu pastor setorial No setor Ele era pastor Da cidade setorial Eu era da congregação E Deus começou Me levar Por muitos E muitos lugares E Deus começou A abençoar O meu ministério Depois nós casamos Aquela Era uma menina Lá da nossa mocidade A moça mais bonita Da igreja E o moço Mais feio da igreja E Deus deu ela pra mim Eu fui visitar ela Quando ela nasceu Porque a mãe dela Era professora nossa Da escola bíblica Eu sou sete anos Mais velho do que ela Nós casamos Começamos Dez meses de idade Dez meses de casamento A gente assumiu A primeira igreja Pra pastorear Lá na favelinha Da onde Deus me tirou Nós brigávamos Por causa de um bombom Aí eu ia pra igreja E brigava Dez meses de casamento Só brigava por tudo Aí às vezes tinha que resolver O problema dos casais Mas foi assim que começou Ficamos um ano e seis meses Aquela igreja Ali onde a gente A gente atendeu Era um ponto de cocaína De tráfico de cocaína A gente aumentou O dobro daquela igreja Pra frente Um ano e dez meses O pastor João Seno Chegou em Criciúma E o pastor João Seno Me enviou pro campo missionário Não se enviou A gente era bem jovem Vamos lá pro interior Andar no meio daqueles matos Daquelas granjas de arroz De moto Na escuridão E buscar os velhinhos em casa Trazer pra igreja Eu tinha uma casa Porque eu vendia o meu carro Quando eu era jovem Pra comprar uma casa Pra casar Quando Deus nos chamou Pro campo missionário Eu não tinha carro Aí eu fiz o que ninguém deve fazer Eu vendia a minha casa Pra comprar um carro Pra ir pra missão A minha família A minha família ficou louca Comigo Mas eu fiz e faria outra vez Porque eu nunca tive dúvida Do chamado de Deus Na nossa vida E nós fomos A nossa filha A primeira filha A Letícia Nasceu no campo de missões No lugar mais difícil Ali ela nasceu Nós voltamos pra Criciúma O pastor João Seno Nos trouxe de volta Ficamos mais Sete anos Em Criciúma Deus prosperou Nosso ministério Em Criciúma Ficamos três anos Na sede Foi um auge Do nosso ministério Na sede de Criciúma Em todos os sentidos Um dia minha esposa Chegou pra mim E disse assim Nós vamos sair do Brasil Eu disse assim Tu é louca Nós nunca vamos sair do Brasil Porque a minha mente Era ser um pastor Eu pensava que nós Nunca ia sair de Criciúma A gente ficava contando As igrejas São 22 setores Dois anos cada setor A gente jubila aqui Só se for pra uma presidência Aquela mentalidade Muito comum Normal Deu a nossa mudança Pra Jaraguá A gente não esperava A gente veio pra Jaraguá Não era a nossa vontade Não era o nosso projeto Quando a gente chegou aqui A gente se apaixonou Por essa igreja Fomos pra Hall Ficamos quatro anos E pouco na Hall A gente se apaixonou Por essa cidade Essa é a melhor cidade Do Brasil Nenhuma outra cidade É melhor do que essa Quando nós estávamos Três, quatro meses A Kelly começou a dizer de volta Nós vamos embora do Brasil A gente nunca vai embora do Brasil Agora que a gente está bem Está bem colocado aqui Era uma conferência Assim que nós chegamos aqui Um simpósio De liderança De ensino Era de teologia Pastor Laurinho Vilas Boas Estava ministrando aqui Na sexta-feira à noite Ela fez um propósito com Deus Se aquele sentimento Que ela tem no coração Que ela tinha no coração Fosse de Deus Deus ia usar o pastor Laurinho Vilas Boas Vilas Boas Naquela noite Sexta-feira Pra falar comigo Que se Deus não falasse Aquela noite Não precisava nem ser em público Poderia ser em particular Que se Deus não falasse Naquela noite Irmãos Deus às vezes gosta De desafio Se Deus não falasse Naquela noite Ela ia arrancar Do coração dela Eu não sabia Eu vim O pastor ministrou Depois ele passou Para o pastor Cláudio Todo mundo Isso aqui enchiu Eu vim aqui na frente Eu abracei o irmão Zé Acho que o irmão Zé Não está aqui Eu fui o único Mais baixinho do que eu Eu abracei o Zé Aqui na frente E o pastor Cláudio Estava ministrando louvor Quando o pastor Cláudio Terminou de ministrar louvor Ele passou o microfone Para o pastor Lauri Orar para encerrar E o pastor Cláudio Desceu e abraçou Nós dois Aqui O pastor Lauri Antes de orar Ele desceu E perguntou assim Para o pastor Cláudio Um teólogo Não que Deus não use teólogo Mas teólogo é mais racional É mais cauteloso Ele olhou para o pastor Cláudio E perguntou assim Como é que é o nome Desse pastor aqui Pastor Davi Muita gente pensa Que era o pastor Davi de Borba Mas o pastor Davi de Borba Estava ali no lado Simultaneamente Tinha um encontro de jovens Aqui no lado E ninguém me viu Porque todo mundo Era maior do que eu Estava bem aqui na frente Todo mundo em pé O pastor Lauri olhou para mim E está gravado No Youtube da igreja Ele olhou para mim E disse assim Eu vejo Dezoito bandeiras Na sua frente São dezoito nações Que você vai Projeto missionário Você vai para a Ásia Você vai para a África Você vai para um monte De lugares Mas eu vejo Três nomes Três nomes E entre os três nomes Eu vejo Lituânia Todos os meus sonhos Caíram por terra Aqui Sonho de ser pastor Presidente E sonho de Aqui caiu A Kelly também Não imaginava Que era Lituânia Eu nunca tinha ouvido Falar nesse nome De repente algumas vezes Tinha lido Mas nunca me interessou Eu pensei assim Vou chegar em casa Vou pesquisar Lituânia Igreja Assembleia de Deus Lituânia Vou encontrar um monte De igrejas Porque a Assembleia de Deus É no mundo inteiro Aí eu faço uma viagem Lá Taquites Fiquei dois anos E pouco sem encontrar nada Até que eu encontrei Um casal De pastores Inclusive eles tem parentes Aqui Onde são os parentes Do pastor Luiz Levanta a mão Aqui Pastor Luiz Ele é pastor De uma igreja De um outro ministério Ele é aqui Do João Pessoa É isso Aqui do João Pessoa Dessa região Daqui Aqui de Jaraguá Aqui de Jaraguá Ele ficou oito anos na Rússia Acho que foi isso Na Rússia E a gente conheceu Uma moça Que disse assim Pastor Chegou recentemente Aqui em Vilnius Pastor Luiz E a irmã Cíntia É isso Pastor Luiz e a Cíntia Ficaram oito anos na Rússia Chegaram aqui em Vilnius Recentemente Abriram um ministério Aqui Passa o teu contato Que eu passo para eles Amanhã eles te ligam Eu pensei assim Nunca que esse cara me liga No outro dia O pastor Luiz me liga Tremendo de frio Porque lá faz vinte Vinte e cinco Abaixo de zero Ô pastor Estamos na Beste Estamos aqui Aí eu fico conversando Com ele e tal Aí eu perguntei para ele Assim Pastor De onde o senhor é? Sou de Jaraguá do Sul Aí ele disse Pastor Eu só preciso de alguém Para nós fazer uma viagem Nós fomos Fomos para a Lituânia Nós nunca tínhamos embarcado Dentro de um avião A Belinha tinha Cinco meses de idade Quando eu comprei A passagem aqui na Cosmo A menina disse assim Primeira vez que eu venho Uma passagem para a Lituânia Quando nós fomos fazer O check-in em Floripa A menina da Gol Disse assim Primeira vez que eu faço Um check-in para a Lituânia Eu pensei assim Porque somos coitados Aqui em cidade pequena Quando chegamos Aqui em São Paulo Em Guarulhos A menina que foi fazer O check-in para nós Disse assim Vilnius Onde é que é Vilnius? Lituânia Minha filha Lituânia Lituânia Primeira vez que eu faço Um check-in para a Lituânia Naquele avião Todo mundo estava indo Para o Japão Para a China Para Dubai Estava fazendo Conexão Para a China Enfim Para vários países da Europa Só nós que íamos para a Lituânia Passamos 25 dias lá Quando eu cheguei na Lituânia Eu disse assim É impossível nós morarmos aqui Porque esses nossos amigos De forma alguma Vocês poderiam nos dar documentação Eu conheci um pastor Chamado Rimantas Pastor Lituano Aleluias Irmãos E a nossa documentação Já começou a sair Hoje eu olho para trás Quantas noites Negra Fica em pé por favor Quantas noites Que eu olhava E eu pensava assim Nunca vai acontecer Fica em pé por favor Isso nunca vai acontecer Isso é improvável Deus levantou um irmão Aqui para nos abençoar Igrejas para nos abençoar E se tudo dar certo Ou se tudo não Que tudo vai dar certo Em janeiro Metade de janeiro Nós estamos indo Para aquela nação Eu estou disposto A abrir mão Do microfone Eu estou disposto A abrir mão Do meu terno Da minha cadeira Da minha posição Para colocar Para colocar uma mochila Nas minhas costas Para ministrar Sobre moradores De ruas Naquela nação Eu estou quatro anos Treinando essa língua E você sabe Que um velho Não é tão fácil Aprender um outro idioma Mas eu não tenho dúvida Senhor nós pescamos A noite inteira Eu sou um pescador profissional Eu sei que não está dando peixe Mas pela tua palavra Eu voltarei E lançarei a rede Aleluias Assim como o vento sopra Assim são aqueles Que são nascidos Do Espírito O vento sopra E você vai Aleluias Eu passei uma fase No meu ministério Que eu dizia assim Aqui eu não saio Daqui ninguém me tira Eu só sairei daqui Se eu for para lá Aí parece que eu vejo O Espírito Santo Dizendo assim E daí cara Quem é que é senhor Da tua vida Eu levo você Aonde eu quiser levar O Espírito Santo Está renovando Algumas promessas aqui Deus está dizendo assim Para você Quando tudo é improvável O teu suporte É a minha palavra Que eu liberei Só da sua vida Coloca a mão no coração Sinta-se abraçado Pelo Espírito Santo Sinta-se tocado por Ele Ó Pai Ó Pai Ó Pai amado Como ministro do teu Santo Evangelho Ó Pai Eu ministro agora Tua bênção Sobre a vida Jesus Espírito Santo Sinta-se abraçado por nós Sobre o teu ventre Nos leva para o centro Da sua vontade Nós queremos ser guiados por ti Leva-nos para o teu querer Leva-nos para o teu querer Para obedecer a palavra Você está dizendo Você está dizendo que eu sou grávida Sim ou não Sim Mas Gabriel Eu sou uma moça virgem Eu tenho meu noivo Mas ele nunca tocou em mim Gabriel É impossível É impossível Uma moça virgem Gerar Não tem nenhuma possibilidade Gabriel olha para ela Diz assim Maria Estou te incompreendendo Que a sua mente é humana Mas fazer uma moça virgem Gerar Para o Deus que eu estou a trabalho É a coisa mais simples que existe Porque Deus é o Deus O impossível Deus é o Deus As impossibilidades Talvez Quem sabe Você está dizendo Sim pastor Deus ministrou Uma coisa sobre a minha vida Mas é impossível acontecer Deixa eu dizer para você Deus é o Deus O impossível Deus é o Deus O impossível Dê uma salva de palma Bem bonita para Jesus Ela é Deus Aleluia Deus anけど Amém Com directement Amém 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 Legenda Adriana Zanotto